MÚSICA 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 Senhores diretores da Universidade de Santa Casa de Angelo Corte Copo Alegre, senhores diretores e médicos dos hospitais do projeto da Santa Casa, ao saudá-los, cumprimentamos a todo o povo clínico, técnico, científico, e coaguladores desta instituição. Eu acho que a leitura do vocativo já fala com si só. O número de autoridades e representantes aqui presentes demonstra a importância social desta instituição, que tem a sua histórica... Que hora tu quer que eu pegue? 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 Que hora tu me pegue? Que hora tu quer que eu 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 pegue?